MÚSICA Eu sou o terror da rima Eu sou o terror da rima Fica proença rosa Essa é pra tu guardar, hein Tiro tocado no nóis Tiro tocado no nóis De subir ficar fugindo Faço um bonde em ti Tiro tocado no nóis Tiro tocado no nóis De subir ficar fugindo Faço um bonde em ti Meu DJ quer ouvir a tua voz Tipo assim, né? MC Fleck pela primeira vez. É o bonde do Tchon que as tropas estão avançando. Se ligar no papo, eu não estou de gracinha. Dá um grito aí, só quem foi na Palmeirinha. Eu furo maconha, não cheiro cocaína. Proense Mundial. Foi! É outra show digital. Deixa eu te falar, eu não quero ninguém mudo. Quem é que puxou? O bonde do Jorge Turco. Caralho, tu tá maluco? Caralho, tu tá maluco? Tu entra em qualquer lugar. Caralho, tu tá maluco? Caralho, tu tá maluco? Caralho, essa é foda. Essa é foda. Caralho, tu tá maluco? Caralho, tu tá maluco? É só é foda. Foda! Caralho, tu tá maluco? Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Bó, 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 bota o cu na reta, bota o cu na, vai tomar no cu. Quem não é, não se esconde, quem não é, não se esconde. Bota o cu na reta, pau no cu do Fagner Monde. Quem não é, não se esconde, quem não é, não se esconde. Bota o cu na reta, pau no cu do Fagner Monde. Eu sou o cara relaxado. Vou te dar-lhe um papo reto Sem neurose não insiste Casa do Pelado Vai rolar o suíço É bica, caralho Para tudo, vai rolar a putaria Quem quiser swing é só descer ali no beco do Pedrão Na casa do chão morreu Quem dá não que é talento Quem dá não que é talento Quero ver você entrar Na boca do juramento Dá tchau pro trem Ei, pra gente Dá tchau Dá oi Nós de escarrilhamos o trem Só moleque chapa quente Dá tchau pro trem Dá tchau pro trem Se tiver travado Deixa a máscara cair Se tiver travado Deixa a máscara cair Arrasa, moleque gang Equipe Pedra Sou o digital Eu aceito a tua ideia Que é papo de irmão Então se liga no papo Vim pra sacudir Não pode vacilar Vacilou? Pedra sou o digital Se tu vacilar Vou aí Vou aí Quer escolher uma, seu amigo? Quer escolher uma? DJ Pulado De boné para trás Só eu, pô E pica E tu vacilar É show do Roberto Carlos DJ DJ Olha só Pulado De boné para trás É pica, caralho De patinho, patial Que peida por marreta Mas o marreta tava no Paraguai Eu tô aqui no Rio, irmão Se ligou? Mandei correr pra longe Mandei correr pra longe Foi pra longe demais Pai onde tu correu? Se ligar no papo Eu não tô maluco Já tá dominado o juramento E... Bate na palma da mão Pedra sou o digital Esse cara Esse cara gostosinho Ele fala que é bonito E fala que é gatinho Se liga no papo reto Então vou te falar MC Frank não chegou agora Seba só quer conversar Então dá Seba só quer conversar Não dá Não dá DJ Pulado De boné para trás O Seba falou pra mim Umas quatro horas Uma mulher de verdade Uma mulher de verdade Então se liga aí Papo de colombiano São seis horas da manhã Seba só quer conversar Então dá Seba só quer conversar Então dá Pedra sou o digital Quase a espera aqui Chega em branco Que está de galo E se ficar com ele Ele te broca Depois que mete 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 Pedra sou o digital Depois que mete 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 Ele te pisa Tchau Tchau